Nós vamos acompanhando um desabamento agora em São Paulo, um desabamento agora aqui em São Paulo com vítima. Seria um cadeirante à força tática, os nossos guerreiros da polícia militar estão no local, aguardando a chegada dos homens do corpo de bombeiros. Nós vamos acompanhando a torcida expectativa de todos nós, tem muita gente chegando agora aqui no São Paulo no ar, mas a nossa torcida estamos pedindo a Deus para que esse cadeirante ainda esteja vivo até que o socorro chegue e até que todo esse material seja retirado de cima dele. Obrigado.